E o povo diz o seguinte, que um riacho que passava ali pelo bairro virou um ribeirão e depois de obras de drenagem e também de escoamento da água. Agora essa situação toda está ainda pior, porque ela pode engolir as casas e o campinho de futebol da piazada ali, da garotada. E aí a gente vai conversar novamente com o Rude, a gente já mostrou isso ontem, Rude, essa situação toda. Hoje recebemos várias participações de moradores sensibilizados com essa situação, falando das crianças também. A gente tem que voltar nesse assunto, porque mais uma vez é o povo aqui na tela do BG. É bom sempre destacar, né, Val, a nossa audiência aqui no Barreirinha, Vila Santa Evigênia, onde nós estamos, é muito grande, tá? Inclusive eu estou aqui há algum tempo esperando, o pessoal sempre falando e parabenizando justamente por esse trabalho diferenciado que o Balanço Geral vem fazendo, dando voz à população, à comunidade. Bom, nós estamos justamente na cancha da discórdia. Lembra que dizia a nota ontem da Prefeitura que iria então mandar uma equipe para cá para fazer essa vistoria? Esse é lembrado, muito provavelmente ele teria que ser retirado, a cancha seria interditada para fazer esse serviço. Bom, nós voltamos aqui justamente para mostrar que o buraco continua, é uma cratera gigantesca, a gente pode perceber mostrando aqui, ó. Então, seguinte, ontem nós mostramos a reportagem, mostramos também, falamos aqui o posicionamento, falamos sobre a nota que a Prefeitura mandou, e logo que terminou o Balanço Geral, nós começamos a receber dos moradores fotos e vídeos. Inclusive nós temos aí para mostrar para quem está acompanhando, algumas imagens de caminhões da Prefeitura, aqui por volta das duas horas da tarde, quase ali no Balanço Geral. Ou seja, a Prefeitura cumpriu com o que disse na nota, mandou a equipe para cá, justamente para fazer essa vistoria, para ver a situação e a partir daí vai ser elaborado o serviço. Nós estamos aqui justamente para conversar com a Rosângela, que foi uma das moradoras que atendeu a nossa equipe, o buraco continua aqui, mas a expectativa agora, pelo menos já deu uma mudada, né Rosângela? Ah sim, na segunda-feira a Sanepar também esteve aqui avaliando a situação, e ontem tinha dois caminhões, uns dez funcionários da Prefeitura avaliando, entraram aqui, visualizaram os buracos da cancha e visualizaram o buraco da valeta. Entendi. Hoje nossa expectativa, lógico, era encontrar com a equipe da Prefeitura aqui no local, é meio-dia e tal, a gente não encontrou ninguém ainda, mas pelo menos esse clima de que pode ser resolvido já dá um certo alívio. Porém, viu, a gente chama atenção que a Rosângela mora aqui do outro lado, vamos chamar atenção aí para os trabalhadores da Prefeitura, Secretaria de Obras, que infelizmente você percebeu que o Riacho aqui, esse Ribeirão, cedeu mais uma vez. Cedeu novamente, vocês estiveram aqui fazendo a matéria no sábado, e no domingo choveu e caiu mais um pedaço. Tá, então vamos destacar, os trabalhadores da Prefeitura estiveram dentro do Riacho também? Entraram dentro do Riacho, eu visualizei. Entendi. Agora é o seguinte, a partir daí, o nosso papel, Valdinei, é sempre acompanhar, e por isso nós fizemos questão de retornar aqui, mostrar que a Prefeitura cumpriu com o que disse inicialmente, que vai dar início, ontem mesmo já teve esse start, esse primeiro momento, e óbvio que a Rosângela, que é a moradora aqui vizinha, vai nos manter também atualizados, e nós vamos continuar acompanhando até o final dessa obra. É só o comecinho ainda, mas eu tenho certeza que vai ser feito, né, até porque a gente não sabe que mês de dezembro tá aí, e a minha criançada vai querer usar a cancha e não dá pra usar desse jeito. É, foi até um comentário que a minha filha falou, ah, mãe, começou as férias e a gente não vai poder brincar na cancha. Beleza. Então tá aí, ó, esse é o trabalho do Balanço Geral, tá? Sempre atualizar a situação, seja qual ela for. Ainda bem, a gente tá mostrando aqui que a Prefeitura vem cumprindo com o que disse, e a gente vem acompanhando passo a passo também, e vem retornando aqui no Balanço Geral, pra dar essa satisfação e esse retorno pros moradores. Agradecendo a nossa audiência imensa aqui no Barreirinha também, que graças a Deus é muito boa, né, Val? E que as notícias boas superem, né, mas muito longe aí as dificuldades, os problemas. Valeu a comunidade, valeu o Rúdio mais uma vez. A gente sabe da importância do leite materno. Mamães que estão acompanhando o nosso programa agora...